O que fazer com esse monte de trapo? Olha só que cafona. Ih, peraí. Essa aqui... é interessante. Maravilhoso! Maravilhoso! Eu não sabia que você arrasava, assim. Jéssica, não é nada disso que você está pensando. Eu assumi a bicha. Que bicha? A bicha comeu. Jéssica, eu e Ferdinando, nós trocamos de empresa. Foi uma sugestão do seu Hélio. Entendeu? Gente, você é maravilhoso. Isso é uma notícia ótima, porque você, cara, você sempre foi um cara de visão. Então, assim, essa loja agora está em boas mãos. Você acha? Não, eu acho e eu tenho certeza que você já pensou em alguém para ser a cara da marca para ver se agora essa marca deslancha, né? Watch me. Bora fechar esse job? É, Jéssica, incrível. Você é maravilhosa, não é isso? A questão é, eu estou criando o conceito dessa marca. E como a pessoa que está à frente disso, eu estou procurando uma outra cara, uma pessoa que tenha a ver com a bicha comeu. O que está faltando para você? A cara da bicha comeu? Bicha, Jéssica, está faltando bicha. Você não é bicha. Eu preciso achar isso. Agora, com licença, porque eu preciso criar uma coleção nova e eu não tenho ideia de como se faz isso. Eu cheguei no fundo do poço mesmo. Dona Jo, aqui é perfeito, aqui é perfeito. Vem nessa mesa. Vamos fazer aqui, Jéssica. Conhecendo, Jéssica. As fotos. Ó, dona Jo, então vai dar aquela mordidinha bem sexy agora. Peraí, calma, calma, calma. Isso, isso, isso. Gostei. Nossa, até arrepiou aqui, dona Jo. Agora, um pouco, pega, lambuza mais de margarina. Lambuza tudo que é margarina. Lambuzar? Não, não, não. Lambuza torrada, dona Jo. Ah, tá, torrada. A senhora não permite. Ah, gente, peraí, o que é isso? É pesadelo? Eu estou presa aqui nesse pesadelo? Ela é o que, a caverna do dragão? Olha, é possível, Jéssica, dá um segundinho só. A gente está fazendo ensaio fotográfico aqui, tá? Fica na sua, por favor. Vai, dona Jo. Dona Jo, isso. Já falaram pra senhora que a senhora é muito fotogênica? Obrigada. Eu estou impressionada. Olha isso, é muito carismática, dona Jo. Obrigada. Muito, mas está faltando alguma coisa que eu não sei o que... Mais sensualidade. Mas não tem sensualidade, tá? Isso, 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 isso. Pera, pera, não estou nem fazendo ainda. Vai, estou clicando, estou clicando. Isso, nossa, dona Jo, mas não falta alguma coisa. Eu acho que eu já sei o que está faltando. O quê? Minha filha. Não, se a senhora entrar no comercial, vai ter uma atriz ótima para ser sua filha, não se preocupa. Não, não estou falando de uma atriz, não. Estou falando da Jéssica, minha filha. Porque esse comercial tem que ser uma coisa verdadeira, entendeu? Uma família brasileira de verdade. Ai, mãe, que coisa linda. Que gesto maravilhoso seu, eu concordo. Tem que ter realismo, entendeu? Calma, 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 já foi, não, não, não. Volta para o teu lugarzinho, porque isso já foi rejeitado, amor. Não dá, você não dá mais o comercial. Não, 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 peraí, peraí. Eu tenho uma ideia aqui. Por que você não faz umas fotos nossas, manda para o cara lá, vai que ele gosta. E aí, olha, a gente vai fazer uma verdadeira propaganda com alma da família brasileira. É, pode ser, só que menos, né, amor? Menos que a família, família Jéssica. É, gente, a família brasileira. Pode ser bom, pode ser bom. Se eu implancar duas vezes de uma, eu posso dobrar a comissão. E aí as criancinhas vão agradecer. Então, vamos fazer. Opa, peraí, chegou alguma coisa aqui. Que gesto lindo que você está fazendo por mim, mãe. Obrigada, obrigada, senhor. Obrigada, obrigada. Filha, olha para a mamãe. O que eu não faço por você? Peraí, 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 para. O que que eu vou? Pelo amor de Deus, a margarina está sendo cancelada na internet? Meu Deus, não, e olha o absurdo. O absurdo. Tudo começou por conta de uma blogueira maluca, doida, de quinta categoria, dizendo que a margarina é falsa e que está lançando uma campanha contra a família brasileira moderna. Gente, que absurdo. Como é que pode acontecer? Absurdo. Cara, como é que uma pessoa louca pode ser uma coisa dessa, uma margarina maravilhosa. Gente, olha, eu nem posso estar aqui discutindo isso com vocês, porque eu tenho que estudar para um outro teste. Feliciano, rapidinho. Poxa, justo agora que eu ia modelar. E era uma oportunidade para a senhora também colocar esse colicinho no frente para mim. Ah, ia, né? Poxa.